A família do adolescente esteve no IML de Goiânia para liberar o corpo. O pai, muito abalado, não quis gravar entrevista. O menino levou um choque elétrico depois de encostar em uma grade de um canil que foi energizada pelo pai. O homem disse à polícia que improvisou uma cerca elétrica caseira, ligou um fio na grade e depois desligou. Ele achou que não estava mais funcionando, mas o menor acabou encostando nessa grade e recebeu a descarga elétrica. O caso aconteceu no setor residencial Triunfo, que fica em Goiânia, região metropolitana da capital. A família chamou o Samu para socorrer o menino, mas ele não resistiu e morreu ainda em casa. A polícia civil foi acionada e uma perícia vai ajudar nas investigações. O pai do adolescente chegou a ser preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado. Além de perder o filho de 13 anos de forma trágica, o homem ainda vai responder por homicídio cuposo, que é quando não há intenção de matar.